Sucesso é de vaqueiro! Sucesso é de vaqueiro! Sucesso é de vaqueiro! O sofoneiro é! O vaqueiro tá sofrendo! Suígo, suígo! Eu não tenho graça, não tenho dinheiro, diz-me, mas o pouco que eu tenho eu posso lhe dar. Eu não tenho vergonha desse vaqueiro, nada pra você não vai faltar, diz-me, diz-me o quê? Eu tenho um ranchinho, vou pé na serra pra gente morar. Eu vou pedir sua mão, pedir seu barinho, pra gente casar. Menina, menina, por favor, vaja mais ele, não vai faltar, amor, eu é, cuido eu. Menina, menina, por favor, vaja mais ele. Não vai faltar, amor, eu é, cuido eu, o resto cuido eu. Riquidão! Se junta que eu sou um pouco como eu vi, diretamente de Altadeira pra todo o Brasil, pra todo o Ceará também. Fica mais fácil. Rascando! Olha, pega a parede. Sem senso do vaqueiro. Essa é nossa, hein? Vai! Riquidão! Olha, chamei a equipe de jazá pra beber pra farinha. Vamos lá pra frente, eu vou beber voando. Chamei uma amiga pra beber pra farinha. Vamos lá pra frente, eu vou beber voando. Vamos lá pra frente, vamos lá pra frente, vamos lá pra frente. Só me lascou, só me lascou, só me lascou. Olha, que eu vou ver tudo, quem pegou foi o cantor. Rascando! Se junta que eu sou um pouco como eu vi, que isso ainda é assim. Bora, tem mais divulgações. Vai, já jamei uma amiga pra beber pra farinha. Só me lascou, só me lascou. Só me lascou, só me lascou. Olha, que eu vou ver tudo, quem pegou foi o cantor. Só me lascou, só me lascou. Só me lascou, só me lascou. Eu bando tudo, quem pegou foi o judeu. Só me lascou, só me lascou. Toda a nossa mesa não é boa Agora eu chamo ele Certo, porque eu vou Sucesso, Sucesso Léo Santana E tá pensando que eu sou o B Sempre que eu ligo não tá disponível Eu vou abrir uma agenda pra comer Eu tô combinando em azote Vai ter que investir com o suzo Mas ela brinca comigo Ela já bola com o seu Mas eu pra você Tudo bem, deve estar ocupadinha Tudo bem, deve estar ocupadinha Com certeza tá com o outro contadinho Sucesso Léo Santana Vai ter que investir com o outro contadinho Tá pensando que eu sou o B Você que eu quero não tá disponível Eu vou abrir uma agenda e tu vai ver Eu tô combinando em azote O ataque que mexe gostoso Mas ela brinca comigo Ela é bola do suzo Valeu pra você Tudo bem, deve estar ocupadinha Com certeza tá com o outro contadinho Eu te liguei, deve estar ocupadinha Com certeza Eu vou abrir uma agenda e tu vai ter que investir com o outro contadinho Eu te liguei, deve estar ocupadinha Eu te liguei, deve estar ocupadinha Eu te liguei, deve estar ocupadinha Com certeza tá com o outro contadinho Eu tô pensando que eu sou o C Eu sempre que eu quero não tá disponível Eu vou abrir uma agenda e tu vai ver Eu tô combinando em azote Eu tô combinando em azote O ataque que mexe gostoso Mas ela brinca comigo Ela é bola do suzo Valeu pra você Eu te liguei, deve estar ocupadinha Com certeza tá ocupadinha Eu te liguei, deve estar ocupadinha Com certeza tá com o outro contadinho O trozamento 90% 10% é das cachaça-piense Rasgando A galera do interior É foda Desenha meu povo A galera do interior É foda Bora bebê um E vamos bebê bora Lindo negócio Agora eu chamo ele Ô bebê, duvique à vontade Aqui é o interior É rádio, gente bonita Eu tenho seu valor A gente aqui não tem pressura Eu chamo na pressão De diversa, de verdade Aumenta o solo Ô bebê, duvique à vontade Aqui é o interior É rádio, gente bonita Eu tenho seu valor A gente aqui não tem pressura A gente chama na pressão De diversa e cantoria Ger haber A galera do interior É foda Bora bebê-tunas Bora bebê-tunas Bora bebê-tunas A galera do interior É foda Bora bebê-tunas Vamos, vamos embora Oh, bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interino Terra tem gente unida, que tem o seu valor A gente não tem risco, a gente chama nada assim E se cresce a liberdade, alguém gostou do nosso Oh, bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interino Assim que o povo dança A gente chama nada assim E se cresce a liberdade, alguém cruzou no bar Oh, bem-vindo, fica à vontade É foda, bora beber uma Bora beber, bora, galera É foda, bora beber tudo Só que o tempo dá um tempo pra galera E isso é foda, bora beber tudo É foda, bora beber tudo Pra curtir, final tem hora Bora, 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 bora Daqui a pouco o garoto vai rapir Bora, bora, bora Bora, 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 bora Decora o som E ela me chamou e disse que gostou E quer sentar de novo Eu disse calma amor, espera por favor Eu chego respirando E ela sentou e gostou Sentou e gostou E revolou e veio me chamar E ela sentou e gostou Sentou e gostou Revolando o gabinete e o bar Senta agora, senta agora, senta agora Vai Senta agora, senta Revolando pro papai Senta agora, senta, senta Senta agora, vai Fechou, fechou É que me já sentou E ela me chamou e disse que gostou E quer sentar de novo Eu disse calma amor, espera por favor Deixa eu respirar E ela sentou e gostou E ela sentou e gostou E revolou e veio me chamar E ela sentou e gostou Sentou e gostou Revolando o chefe E eu me chamar E eu me chamar E eu me chamar E eu sento agora, senta, senta, senta Tudo bem Senta agora, senta, senta Senta agora, vai Senta agora, vai Como é que tá? Senta, senta, senta Senta, senta, senta Vai Senta, senta Furrando todo Rasta Senta, 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 senta Eu sei que você Para a força do tempo Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Sucesso aqui Me diz o que? Meu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Me dá mais uma chance Me faça esse favor Viver sem mim Viver sem mim Tudo bem Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Viver sem mim A força é tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Nem eu sou Eu prometo te fazer feliz Por graduating Duo Juízo Paragode Duo 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 Eu tenho um irmão, um raparinho, uma mulher Eu vou dizer agora um esquema bagulho Eu tenho um irmão, um raparinho e uma mulher Eu tenho agora um esquema bagulho Minha mulher respeita em mim, mas eu fui Minha raparinha, tchê, 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 tchê Minha mulher respeita em mim, mas eu fui Minha raparinha É raparinha É raparinha É raparinha É raparinha É tudo raparinha É tudo raparinha É raparinha Eu vou ser a vaga, eu vou ser a vaga, eu vou ser a vaga Eu vou ser a vaga, eu vou ser a vaga, eu vou ser a vaga, eu vou ser a vaga Eu vou ser a vaga, eu vou ser a vaga, eu vou ser a vaga Eu vou ser a vaga, eu vou ser a vaga, eu vou ser a vaga Eu vou ser a vaga, eu vou ser a vaga Eu vou ser a vaga, eu vou ser a vaga, eu vou ser a vaga Eu vou ser a vaga, eu vou ser a vaga Eu vou ser a vaga, eu vou ser a vaga Eu vou ser a vaga, eu vou ser a vaga Eu vou ser a vaga, eu vou ser a vaga Eu vou ser a vaga, eu vou ser a vaga Eu vou ser a vaga, eu vou ser a vaga Ele é todo raparinho, ele é raparinho, ele é raparinho Ele é raparinho Eu vou tocar o meu forró, pra você dançar, no chão levanta a porta O meu forró, eu vou tocar o meu forró, lance sem parar Vasco, vasco, vasco meu filho Sucesso Como é que? Eu vou tocar o meu forró, pra você dançar, no chão levanta a porta O meu forró, eu vou tocar o meu forró, vou dançar, vou dançar, vou dançar e sem parar Eu vou tocar, eu vou tocar o doming, 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 olha aqui pra levanta a porta O meu forró, eu vou tocar o meu forró, vou dançar, vou dançar, vou dançar e sem parar Enquanto eu toco, esse meu forró, ninguém fica parado, vai roxando a porta O do suíte engardado, a galera solta o vó, perda só o vó Eu vou tocar o meu forró, pra você dançar, no chão levanta a porta O meu forró, eu vou tocar o meu forró, vou dançar, vou dançar e dançar, e sem parar Eu vou tocar, eu vou tocar, então lembra aí Você dançar, no chão levanta a porta, o meu forró, eu vou dançar, dançar e sem parar E quando eu toco, esse meu forró, ninguém fica parado, vai roxando a porta O do suíte engardado, a galera solta o vó, perda só o vó E quem quiser contigo, eu vou tocar, eu vou tocar Dance, que dança, que dança, dança, que dança Eu vou tocar, esse meu forró, ninguém fica parado, eu vou tocar, vou dançar Olha que pra você dançar, no chão levanta o meu forró, eu vou dançar Eu vou dançar, dançar É pra você dançar, no chão levanta o meu forró, eu vou dançar Eu vou dançar, 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 sem parar Rasgaaa Rasgaa Rasga, aí Mas cabeça nós não sai Ô pão, derrebo Oido da medeca o meu forró, eu vou dar também Calma nem Liga, oi Ô é, juta Ô, dança, 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 dança Enquanto a culpa você já beijou Levanta, chamou, chamou E diz o que? E tá faltando ele Lá sua vida Tá faltando você na minha Então a gente fica E se você beijar a minha boca Vem a mão na certa E ai, ai, ai Eu não posso andar em direta E vai com minha agência completa Tope a panela E ai, ai, ai Eu não posso andar em direta Vai soar com sua senha Quando a pegada eu vou Você ajuda a me salvar Do meu filho Olha o chique pra você Enquanto a culpa você já beijou E quando eu chamou de amor Enquanto a culpa você lascou E só começa E tá faltando eu na sua vida Tô faltando você na minha E que tava a gentilidade E se você beijar na minha boca Vem a bunda certa Eu não posso cantar direta E vai por mim a gente se completa Dove a panela Eu não posso cantar direta E se você beijar na minha boca Vem a bunda certa Eu não posso cantar direta Suave, sua certa Salão, beleza, tudo até já Deleiro, gravou O aberto, o clê Loinha das festas de o Azeite do Norte Suave, confeque, suave, 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 suave Mais uma Sucesso vaqueiro, velho Sucesso vaqueiro Veja que é isso que tô vendo E se não tá acontecendo Eu devia ter prevido E se não tá acontecendo com mim Eu prometi não mais te procurar Te poderão me entregar Mas quando esse rocinho eu avancei Automaticamente é pra esconder Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém jamais se amou No entro do meu peito Só em si, se amou Se você se entregar Prometo Do jeito que ninguém jamais se amou No entro do meu peito Só em si, se amou Será que é isso que tô vendo Você não tá acontecendo Eu devia ter prevido E se não tá acontecendo com mim Eu prometi não mais te procurar Te poderão me entregar Mas quando esse rocinho eu avancei Automaticamente é pra esconder E se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém jamais se amou No entro do meu peito Só em si, se amou E se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém jamais se amou No entro do meu peito Só em si, se amou Sucesso do vaqueiro Já ouviu meu filho? Não entro do meu peito Não entro do meu peito Não entro do meu peito